Olá pessoal tudo bem sejam bem-vindos aí mais um vídeo tutorial hoje eu vou apresentar para vocês o pokémon estádio um projeto 64 né 64 que na época esse jogo fez muito sucesso e vai trazer muita coordenação para muitos e hoje eu vou apresentar para vocês um truque legal aqui que eu quero até que escolher escolher aqui no jogo e vocês vão gostar e eu vou dar início aqui ó eu vou puxar aqui para baixo bom pessoal aqui vai ser apresentado esse tipo de tela tá infelizmente porque vou mexer muito aqui então vai ocupar bastante espaço tá ok pessoal bom então vou falar nisso né você já sabe né fica no voltadorzinho aí vem aqui no objeto que esteja emulando tem que abrir e vou lá eu já tô numa parte que já avançada do jogo tá mas o truque vai funcionar do mesmo jeito tá ok pessoal vamos lá vamos lá vamos lá eu vou dar start aqui meu controle eu gosto muito de jogar eu tô jogando esse aqui ó Deixa eu pegar minha continuação Só ver aqui onde fica a continuação Porque eu já esqueci Ah tá, reset é recarregado Pronto Parei aqui Tá pessoal, eu avancei bastante esse jogo Fazendo esse truque Espero que vocês gostem Vai ajudar bastante, já vocês como me ajudou bastante A avançar no jogo Eu falo pra vocês Que eu joguei, eu cheguei mais ou menos Aqui, não sei se vocês estão vendo meu mouse Nessa parte eu não conseguia Passar daqui, eu não conseguia fechar Se eu não fui aqui, eu fui aqui Eu acho que cheguei aqui, mas na primeira partida Eu não conseguia passar, foi muito difícil Eu creio que agora vocês vão conseguir como eu vou conseguir também Não sei se eu vou Vai dar pra mostrar pra vocês Não sei se eu fiz tudo Até o final Mas eu sinceramente Estou bastante cansativo Estou jogando um pouquinho Um pouquinho Os meus pokémons aqui Peguei esse É, pra aquele pokémon dele ali Ele tem a habilidade de Esse tod dele aí Tem a habilidade de Copiar outros pokémons Eu não sou muito bom de pokémon não Agora pessoal Vou ser mais ou menos aqui Fiz Tupi Desculpa Eu fui atender Meus parentes que acabou de chegar Tocou a campainha aqui Tive que atender Vamos continuar então Vou escolher o Gengar Quem que eu vou escolher aqui Eu vou colocar o Rinossal E o Blastoide Vocês veem como colocou no eletro Eu tenho como jogando água nele e ele morre mais rápido Apesar que com Shaking game não vai ter problema nenhum Dá pra Fazer bastante coisa Lá o de cara você tem que fazer assim Por exemplo Aqui 143 de vida Então nós vamos hackear esse daí Deixando o BITE mesmo E colocar a cor de te dar de lá 143 E dá o primeiro scan Prontinho Lembrando que Quem já viu meus vídeos anteriores Sabe que tem que ir perdendo aquelas pontuações Pra conseguir soltir efeito Depois nós vamos hackear A vida do adversário Mas primeiro o nosso Vamos se garante Vamos colocar aqui É, vamos colocar o Rinossal Ele é o bicho da água Acho que o Rinossal vai matar ele E aí, vai sair Não, 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 não... Fica E aí, vai sair E aí, vai sair E aí, vai sair A conta de pokémon é de 3 a 2. Este combate está ainda no ar. E agora o que? Um severo golpe! O que é o próximo? Golpeou o ponto débil! Uma batalha realmente curiosa! Vamos lá! Próximo! Está achando já! Mostram suas melhores poses de combate! Aqui temos um cambio de pokémon! Vai pegar outro! Aqui está Pera! Que é isso? Um impacto salvavel! Não tem muita coisa não! Como afectará o cambio ao desenvolvimento da luta? O que é isso? Um duro golpe! Oh! Ha caído e está fora! Há diferença no número de pokémon de reserva! Só tem isso! Eu vou começar a enrolar aqui pessoal! Para pegar para aquela luta! Estamos ante o último pokémon! A conta de pokémon é de 3 a 1! O que é isso? A batalha se decanta de um lado! O que é isso aqui? O que é isso aqui? Han adoptado poses de lucha! Um terrible come-sueño! Oh! O ataque se perdeu! E agora o que? O ataque não foi efetivo! A intensa batalha continua! Pronto, achamos aqui o valor. Tudo isso aqui. Seleciona, clica na setinha e pronto. Pode deixar a gente que está mesmo, só faz isso aqui, olha. Gengar, depois eu vou explicar para vocês o que tem que fazer isso. Não é necessário, mas para não se perder é bom. Olha, você enumera, olha, 143. Pronto, olha lá, voltou. Aí se estrava, pronto, não move mais, tá bom? Mas não para por aí não. O que ocorre, entrenador? Deixa eu ver aqui, eh, raio 11. Agora vamos aqui a... O que ocorre, entrenador? O que ocorre, entrenador? O que ocorre, entrenador? Ah, 11. Vamos lá. O que ocorre, entrenador? Calma, filho. Caralho, clama, hein. O que é o próximo? Isso faz muito daño! Não, 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 não. Deixa aqui. Vamos continuar a contagem no próximo. E a batalha terminou! E a batalha terminou! Domador! Vamos ver quem é o próximo da lista! E lá vem o... Panarão! Hum... Deixa eu ver os pokémons dele. Ah, vamos manter os mesmos. Planta, terra e água. É só isso aí. E o normal. Vamos colocar aqui então... Eu não lembro qual a seleção que eu fiz. Vamos colocar o gengar. Vamos colocar o planta. Vamos colocar o charizard, viu? Aqui está o segundo adversário. O retador precisa estar calmado para alcançar a vitória. Bom, aqui já enumerou o nosso automático. Vamos selecionar todos. Bom, já deixa travado. Bom... É... Aqui é 15, então... Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. O que é que é? O que é? Eu acho que a parecida de trabajo que está pegando. O que é? O que é? O que é? O que é? Seupou a troca? Aqui está Ibitau! A conta de Pokémon é de 3 a 2! Este combate está ainda no ar! Raios! Vou colocar 50, mas só para vocês verem! Olha lá pessoal, 50, está vendo? O máximo teria que ser o quê? 15? Raios 15 elétricos, está vendo? Mas só para vocês verem que realmente funciona! Agora... Hipnose! Hipnose! O que ocorre, emprenador? Vamos ver qual que é o... Ah! Vamos hackear agora o inimigo, né? Se der tempo aí de hackear... O emprenador não há dado nenhuma ordem! 42... Vamos fazer ele ficar perdendo energia! O que ocorre, emprenador? O que ocorre, emprenador? Usou o rayo confuso! Está confuso! E agora que? Esse ataque foi de pouco provecho! Uma batalha realmente furiosa! Uma batalha realmente furiosa! Agora... Que é o próximo? O ataque não foi efectivo! O ataque não foi efectivo! 6... 6... 7... Uau! Se atacou assim mesmo! A intensa batalha continua! A chave é o dele! Outra próxima... Que legal! Ah! Aqui já está o rayo então! Começando aqui... Mas vamos colocar assim... CPU! CPU... A gente sabe! Pronto! 97... Vamos colocar... 50! Pronto! Pronto! Caiu já para 50! Hehehe! Veio que estava vendo o negócio acontecer! É... Não, vamos... Vamos colocar mais ou menos! Vamos colocar 10! Ou 20! Pronto! 20! Vou dar uma brincadeira! Vamos dar um... Raio bem poderoso! Muestram suas melhores poses de combate! Não fez muito daño! Não fez muito daño! Não fez muito daño! Não fez muito daño! Oh, oh! Está confuso! NINGUNO C de terreno! Não fez muito daño! Se están mirando fixamente el uno al otro! Han adoptado poses de lucha! Hypnosis! Não funcionou! Aún está confuso! Parecem fogos de artifício! Parecem fogos de artifício! Não esqueçam, tá pessoal! Quando vocês vão trocar de Pokémon... Desmarca ali, tá? Como eu fiz agora! Eu vou colocar o Charizard! O planta é bom para Charizard! É bom... Porque... Os pintores enfrentam! Para matar mais rápido esse bicho! Não é... Aqui temos um cambio de Pokémon! E aí está... Charizard! Saiu de sua confusão! O fez muito fácil! E aí está aqui! Logrará este cambio de Pokémon variar el curso de la batalla? Se están mirando fixamente el uno al otro! O que é isso! O que é que é isso? O que é que é isso? Idem! O que é que é isso? As ordens foram nada. E agora, o que? Falei o objetivo. Que é isto? Quedou colgando. Este combate se decanta de un solo lado. Pronto, achamos. Charizard. 161. Pronto. Taí, já fizemos por Charizard. O coordenador não deu nenhuma ordem. Agora vamos continuar aqui. O que será que não deu certo? Agora... Que é o próximo? É super-efectivo. É super-efectivo. É super-efectivo. Não pode fazer movimento. Há uma grande diferença de pontos de saúde. O ataque ainda continua. É um bom golpe. É um bom golpe. Finalmente caiu. Há diferença entre o número de pokémon de reserva. É um bom golpe. Aqui está, a Sanzler. O seu banco de pokémon é de 3 a 1. A batalha se decanta de um lado. Ah, esse é o que que é? Esse pokémon acho que é terra, né? É bom um pokémon de dar água Mas vamos fazer o seguinte, pessoal Vamos trocar É... Blastoise Se estão mirando fixamente no um ao outro O pokémon se tornou para o seu pokémon Aqui está Blastoise O que fará? Ficou no ponto débil Como luchará o pokémon cambiado? Juhu! A Hidrobomba! Isso foi um golpe de efeito Wow, caiu com esse golpe E a batalha termino É isso aí Claro, eu quero continuar Bom, vou continuar com o mesmo Hum... Kinga Charizard E Blastoise Pronto É o terceiro ponente do gimnasio O líder do gimnasio está justo depois O que foi? É o terceiro ponente do gimnasio É o terceiro ponente do gimnasio É o terceiro ponente do gimnasio É o terceiro ponente do genuas O terceiro ponente do gimnasio Vamos... Como ele fica em pescação Não vai resolver muita coisa Então vamos jogar logo o raio dele Hãn adotado vozes de luta. Primer movimento. Golpeou o ponto débil. Está aminetejando a seu inimigo. Uma batalha realmente furiosa. Que merda. Os lutadores se enfrentam. E agora que? Um golpe de dedo. Um golpe de dedo. Se está tomando um descartido. Está brincando rapaz. Ninguno cede terreno. Ah, espera um pouquinho aí. Eu vou dar um jeito em você. Você quer dormir? Então eu vou te fazer isso. Mostra as suas melhores poses de combate. Oh, rapaz. Esnoche! O movimento se perdeu. Se dormiu rapidamente. A intensa batalha continua. Agora... Esse calés que vai me dar trabalho. Aqui temos um cambio de Pokémon. Aqui está... Clouzzy! Que é o próximo? Que é o grande Newgeron? Queはは que não somente! Que algo que é ouelle mañana. Quem é? Um rayo confuso nere que seja É um pouquinho aí, eu tô vacilando, né? Será que tá difícil? Vamos hackear uma energia dele. Se estão mirando fixamente, um ao outro. O que é isso? Aí temos um bom golpe! O que farão? Pinteria perfeita! A furia do combate continua! A furia vai virar! A furia vai virar! A furia vai virar! A furia vai virar! Oh, a caí e tá fora! O próximo Pokémon está sendo preparado! Aqui temos um mudança de Pokémons! Está dormido em place! Plena faena, como afetará a diferença de tipos na batalha? Estão mirando fixamente o 1 ao 8. O entrenador não deu nenhuma ordem. O que acontece, o entrenador? E agora que? Um impacto selvagem! Desperou! Uma batalha realmente furiosa! Um empolhado de aéreos. Um empolhado para nós. Um empolhado para nós. Um empolhado para aéreos contra os peças de água. Uma empolhada para aéreos contra os painistas palpados na batalha. Um empolhado para as tesouras também! Uma empolhada para aéreos contra os empolhados para que não んuá... Um empolhado para que os peças de мен-mã, não pode ser trancado uma atua... O que é o próximo? Super efectivo! Abajo! No le costó mucho! Y la batalla terminó! Ya terminó! Y os pago! Que apaguen! O que tú? Que tú? O que? O que? O que? O que? O que? O que? A próxima batalha é contra Koba, líder do gimnasio. A próxima batalha é contra Koba, líder do gimnasio, líder do gimnasio, líder do gimnasio, líder do gimnasio, líder do gimnasio e líder do gimnasio. A próxima batalha é contra Koba, líder do gimnasio, líder do gimnasio, líder do gimnasio e líder do gimnasio. A batalha é realmente furiosa. A batalha é contra Koba, líder do gimnasio, líder do gimnasio e líder do gimnasio. A batalha é contra Koba, líder do gimnasio, líder do gimnasio e líder do gimnasio. A batalha é contra Koba, líder do gimnasio e líder do gimnasio, líder do gimnasio e líder do gimnasio. A batalha é contra Koba, líder do gimnasio e líder do gimnasio, líder do gimnasio e líder do gimnasio e líder do gimnasio. Koba, líder do gimnasio e 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 líder do Vou seguir mudando de pokémon. Pela vida, eu vou atirar sem energia rapaz. Como é que coisa que eu vou lançar nos dois antes? Pela vida, eu vou atirar sem energia rapaz. Eu vou atirar sem energia rapaz. O entrenador não deu nenhuma ordem. Agora... Despertou. E agora que? Quedou volvendo. A furia do combate continua. A furia do combate. No friei com um rayo. Siiii. Buen golpe... Oh, a caído e está fora. Que pokémon será o seguinte? Han adoptado poses de lucha. Asi está. Moose. A conta de Pokémon é de 3 a 2. Este combate está ainda no ar. Eu sei o que seria bom para ele, mas não é confuso. As ordens foram dadas. Mas aquele lama, o cheado seria o suficiente. Está confuso! A batalha é realmente curiosa. Mestran suas melhores poses de combate. Um golpe de fente. Ele se tornou mais evasivo. Ninguém cede terreno. Os senhores enfrentam. O movimento se perdeu. Nossa! Ficou! O que está confuso! A intensa batalha continua! A intensa batalha continua! Logrará este cambio de Pokémon variar el curso de la batalla? Se están mirando fijamente el uno al otro. Se están mirando fijamente el uno al otro. El entrenador no ha dado ninguna orden! No ha dado ninguna orden. No, no! No, no! No, no! No, no! No, no... E agora o que? Buen golpe! Parecem fogos de artifício E agora? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí vão! É isso é um bom golpe! Oh, é caído e está fora É a diferença no número de pokémon de reserva Aqui está... Wixi! A conta de Pokémon, ele de 3 a 1. A batalha se decanta de um lado. Que é o próximo? Um impacto selvagem! Como foi? É super efectivo! É um choque de poder contra poder! Estou assustado, né? Mas não vou perder, não. Estão mirando fixamente, em um ao outro. O entrenador não ha dado nenhuma ordem! O que foi daqui? Ah, esse aqui não vale. Pronto. Para não dar problema nenhum. O que ocorre, entrenador? 162. Pronto. Travar? Prontinho. O entrenador não ha dado nenhuma ordem! E agora vamos... Ah, faz bomba! Não tem dois lá, hein? O que ocorre, entrenador? O que foi? O que foi? O que foi? A dor de ropa? O que é isso? O que é isso? Um golpe severo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os membros de engenharam... É... Charizard bastante, pô. Aqui está o primeiro oponente desta série de gimnasio. Se espera uma vitória decisiva. Hãn adotado vozes de lucha. Hipnosi. O movimento se perdeu. Um ataque vigoroso. É... Parece uma mala eleição de Pokémon. A intensa batalha continua. E a intensa batalha continua. A intensa aberta vai funcionando. A intensa batalha. Tentando. O momento é minuto. A intensa batalha virou. Os luchadores se enfrentam. Wow! Se atacou a si mesmo! Ninguno cede terreno! Se están mirando fixamente el uno al otro! El entrenador no ha dado ninguna orden! Me dejé travado aquel ali! Eh, pessoal, no se esquece de me deixar travado, hein? No da problema! O meu acho que aqui deu problema! Ah, já... Não decide... Ah, mas eu não pego no Pokémon! O entrenador no ha dado ninguna orden! Ah, ele fugiu da altura, ele foi trocar de Pokémon! O colocar... O... 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 O que ocorre, entrenador? Isso é o problema! Muestran sus mejores poses de combate! Aqui tenemos un cambio de Pokémon! Aqui está... Járika! E agora, o que? Faleu o objetivo! O que será o que esse jogo de Pokémon vai variar o curso da batalha? Agora, o que é o próximo? Oh, o ataque se perdió! Salió de su confusión! Buen golpe! Ambos Pokémon parecen estar en forma! Se están mirando fijamente el uno al otro! Las órdenes han sido dadas! Voló hacia el cielo! Que es esto? Oh, otro fallo! Ambos luchadores tienen bastante energía aún! El Pokémon ha vuelto a su Pokémon! Aqui está... New Goal! Que hará? Un golpe decente! Como luchará el Pokémon cambiado? Los luchadores se enfrentan! Se enterró bajo tierra! Está acumulando energía para el siguiente ataque! Ambos Pokémon parecen preparados para amar! Si! Que el Pokémon se Еste sementeyear en el primer momento! Y ahora que? Descubrió un punto débil! Que es lo próximo? Ahí tenemos un buen golpe! Una batalla realmente furiosa! Mestran suas melhores poses de combate. Sim, bom golpe! Não pode fazer movimentos. Não cede o terreno. Agora, o ataque ainda continua. Bom golpe! A intensa batalha continua. Não pode fazer movimentos. Não pode fazer movimentos. Não pode fazer movimentos. Se derrubou a terra. Não pode fazer movimentos. Que se perdió. Parecen fogos de artificio. Está escavando. ¡Eso é um bom golpe! Oh, ha caído e está fora. Que Pokémon será o seguinte? Aqui está... Ribbon. Este é um combate entre dois tipos diferentes de Pokémon. Os luchadores se enfrentan. Está mimetizando a seu inimigo. ¿Y agora que? Un golpe de frente. La furia do combate continua. Se están mirando fijamente el uno al otro. Se están mirando fijamente el uno al otro. El Entrenador no ha dado ninguna orden. ¿Qué ocurre, Entrenador? El Entrenador no ha dado ninguna orden. El Entrenador no ha dado ninguna orden. El Entrenador no ha dado ninguna orden. Las ordenes han sido dadas. Aqui tenemos un cambio de Pokémon. Así está Planktoid. ¿Qué es lo próximo? ¿Cómo afectará el cambio al desarrollo de la lucha? Se están mirando fijamente el uno al otro. El Entrenador no ha dado ninguna orden. No ha dado ninguna orden. El Entrenador no ha dado ninguna orden. ¿Qué ocurre, Entrenador? A Hidrobomba é super efetiva! Abaixo não custou muito! Há diferença no número de pokémons de reserva. Estamos ante o último pokémon. A conta de pokémon é de 3 a 1. A batalha se decanta de um lado. Há um ataque! Um severo golpe! Não, já foi. Oh, há caído! A batalha terminou! A batalha! 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 O que é isso? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado Não deixe de acionar o sininho Deixe o seu like Inscreva-se também no canal E até a parte 2 desse vídeo Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí E aí